Então, feitos com talento de hacker, eles eram muito bem entalhados. Com o passar dos anos, a evolução tecnológica, o prosseguimento do clube, alguns jovens começaram a se interessar muito mais pela parte dos trilhos, pelo tráfego dos trens. Então, enquanto alguns se preocupavam em fazer a maquete, outros queriam fazer funcionar a parte elétrica. E o que eles tinham para poder fazer isso? O que eles usavam? Centrais telefônicas que estavam estragadas, aparelhos de telefone estragados, aparelhos feitos para fazer a ligação, eles desmontavam esses aparelhos e incorporavam na maquete dos trens. E aí a gente tem, além do talento da arte por trás do verbo to hack, nós temos também a subversão no uso, ou seja, aquele aparelho telefônico estragado, ele se transformou em material para que os trens pudessem trafegar. Isso é uma subversão. Isso tem a ver com a origem do ser hacker, do agir hacker. E aí, então, nós temos alguns estudos que mostram que nós temos pelo menos umas cinco ou seis gerações de hackers. E aí vocês vão perceber, então, que o ser hacker, aquele talento, o entalhe, a arte de produzir algo, um artefato, ele acaba, claro, se aproximando com as tecnologias. A primeira geração dos hackers, por exemplo, está ligada ao processo de digitalização, de virtualização do conhecimento. Eu quero saber quem aqui, mas vamos jogar a real, vamos jogar a honesta, tá? Quem aqui gerou software desse jeito? Vai, gente, ninguém de vocês gerou software assim? Com cartelinhas furadas? É sério? Eu confesso que eu também não. Mas eu lembro de uma piada, quando eu comecei a estudar, de que, como o software era equivalente à quantidade de furos, quanto mais furo, mais completo o software. Só que quanto mais furo, mais o papel ficava frágil. Então, quanto mais furo, menos papel. Quanto mais software, menos software. Essa era a contradição dessa época. Então, os primeiros hackers, eles surgem nessa transição tecnológica, em que o TX-0, este pequeno computador aqui, substituía a máquina gigantesca, que era do tamanho de todo esse painel, que traduzia esses furinhos. Então, quando o TX-09 começa com a virtualização, nós temos aí o início dos anos, já o final dos anos 50. Nós temos também os primeiros jogos feitos eletronicamente. No caso, o 0X-0 ou Oxo, que é esse joguinho aqui, olha que joguinho complexo. Os primeiros jogos criados nessa época. E, claro, os primeiros sistemas operacionais. E aí eu destaco o kernel do Unix, que depois veio da origem a GNU Linux, sistema operacional livre, ao qual eu tenho orgulho de utilizar. Essa, então, a primeira geração de hackers, eram com jovens que queriam, que se debruçavam sobre essas possibilidades de criação, numa época em que os computadores não eram para todo mundo. Os computadores eram imensos, eram caros. Eles só existiam nas universidades. Eles só existiam em agências militares. Então, não era todo mundo que tinha acesso. E jovem tem um problema. Jovem tem um problema. Jovem quer tudo o que não pode ter. Porque é direito dele querer. E é direito dele ter. E aí a gente vai migrando, então, para a década de 70. E aí, na década de 70, então, começa forte a luta pela democratização das máquinas. Porque a IBM, que não era nada boba, foi criando o computador pessoal, diminuiu o tamanho e monopolizou o padrão. E era caro, então nem todo mundo podia ter. E aí começa, então, uma grande briga para que todo mundo pudesse ter um computador em casa. E aí surge o Homebrew Computer, que é a semente da Apple. E aqui vocês vão ver, olha que fofinho, gente. Steve Jobs. Fofo, né? Agora dizem mesmo, olha que a mente que produziu o conhecimento técnico, que deu origem à maçã mordida, foi o WOS. Dois hackers em áreas específicas. Não foi o WOS? Não é isso aí? Então, seja dado os louros. Então, eles produziam máquinas, Homebrew Computer, computadores feitos em casa. Olha que bonitinho. Abertinho, fio passando. Eles distribuíam isso em caixas de papelão. Aí eu pergunto, vocês que estão aqui, já viram por aí computador aberto? Já viram computador feito em papelão? Olha isso, gente. Isso é da década de 70. E ainda tem gente querendo fazer computador de caixa de papelão. Eu acho legal. Movimentos contra a guerra, pró-liberdade e antidisciplina. O clima, ó. Guerra do Vietnã. Precisamos lutar pela paz. E aí, veio o destoque lá de 67. E aí, esse movimento foi crescendo. Os hippies. E teve, então, toda essa aproximação. Formando essa segunda geração de hackers. Que tinha, então, um discurso pró-liberdade e antidisciplina. Isso depois foi ficando mais forte na terceira geração, que foi da década de 80. Quem aqui nasceu na década de 80? Um, dois, três. Ah! Tá, quem aqui nasceu na década de 70? Um, dois. A gente está morrendo, pelo amor de Deus. Quem nasceu na década de 90 aqui? Meu pai do céu. Fábio, você não. Meninas, eu estou bom. É isso aí. Pois é, na década de 80, quando eu tinha um ano de idade, então, né? Eu nasci em 79. Aliás, eu fiz 40, dia 8 de fevereiro, tá? Muito obrigada. Na década de 80, então, jogos online. Começa os primeiros jogos online, porque aí começa, então, as conexões via BBS, que era um sistema de troca de mensagens. Gente, esse negócio de BBS é muito legal. Eu não vivi isso. Porque quando eu nasci, já tinha internet de escada. Quem aqui lembra da internet de escada? Quem lembra? Quem não sabe e nunca ouviu a internet de escada? Vocês já ouviram? Quem nunca ouviu o barulho da internet de escada? Quem nunca ouviu? Eu faço para vocês. Gente, graças a Deus, né? E a tecnologia e as pessoas, não existe mais internet de escada. Mas era nessa época, né? O pessoal fazia. Então, o que que era esses BBS? Tinha uns malucos, sem nada para fazer, que passavam o dia todo trabalhando para poder comprar um computador. Comprava o computador. Sabe o que ele fazia? De noite, deixava o computador ligado, consumindo a linha de escada, porque equivalia a um pulso só, só para outras pessoas poderem utilizar, trocar mensagens, usando a máquina dele. Olha que mentalidade, né? O cara passa o dia inteiro trabalhando para comprar um computador, para deixar ligado, para os outros usarem. Isso, então, é os primórdios do que viria realmente a ser a internet e a comunicação entre as pessoas, digitalmente. E começa, claro, os delitos com tecnologia. Tem alguns casos, depois, para quem quiser estudar a história do hackerismo, por exemplo, de um jovem que conseguia ligar para o Vaticano só ouvindo o som do telefone de pulso. E, dentre esse, isso considerado como um delito, pelo fato da ligação ser feita sem pagamento do interurbano, pela companhia, houveram outros, porque as ligações agora começaram a ser interconectadas. Então, passíveis de ser invadidas. E uma coisa interessante, que isso vira um grande sensacionalismo, porque sempre era se colocado como se essa invasão, como se o uso desse serviço sem liberação fosse algo de maldade. Quando a história mostra que os jovens que faziam isso faziam por mera curiosidade, faziam por interesse de descobrir como que o artefato telefônico funcionava. Então, a curiosidade era o guia desses jovens. E, quando isso aparecia na imprensa, eram como grandes delitos. E aí começa a discussão entre crackers e hackers. Porque o próprio movimento hacker tratou de cunhar um termo que diferenciava aqueles hackers originários que eu estava falando para vocês, que usam seus talentos em tecnologia para poder criar coisas bacanas, coisas diferentes, para compartilhar isso, e aqueles que causam prejuízos. E aí Eric Raymond diz, a grande diferença é que os hackers criam coisas e os crackers quebram as coisas. Então, tem diferença. E esse debate começa a ser a partir da década de 80. A quarta geração, na década de 70, na década de 90, já vem com a internet, com a cibercultura, com todo o ciberespaço, com a estrutura, então, que hoje nós podemos utilizar. E a gente usa, né? Usa tudo com as mesmas senhas, a senha, sua senha, sua senha é boa, é forte? Quantas senhas você tem? Duas só, para tudo. Aí, ó, aí vem o ciberespaço, vem a cibercultura, a gente usa a mesma senha lá, 1, 2, 3, 4, 6, 2. Deus é bom. Usa, né, as senhas fortes e vai navegando sem muita preocupação enquanto tem gente que está ali investigando esse espaço, como é que ele funciona. É isso que a gente, com isso que a gente convive. Internet. Fortalecimento dos monopólios. Enquanto a internet vem com o discurso de que agora o conhecimento é para todos, aí vem a indústria das patentes, vem a indústria dos monopólios de conhecimento, vem os mercados que vendem a informação. Capitalismo cognitivo. Aquele que ganha dinheiro em cima do que a gente sabe, em cima do que a gente produz intelectualmente. E não mais em cima do que a gente produz materialmente. Porque conhecimento é poder. E na época, na década de 90, isso fica muito claro. Quem sabe domina a regra do jogo. E aí vem as disputas digitais. que a gente começa a falar do hacker ético, do hacker que comete crimes, como se uns viessem a defender o patrimônio e outros viessem para usurpar. Então, na década de 90, é que essa discussão ela fica, então, cada vez mais embaralhada, mais embaraçada. E a gente começa a ver, então, obras, né? Que misturam um pouco essas histórias nos trazendo medo, nos trazendo espanto. Como, por exemplo, Hackers, que aqui no Brasil foi traduzido como Piratas de Computador. Com a Angelina Jolie. Estava novinha. Quem assistiu esse filme, Hackers? Pois é. Esse filme é interessante porque ele mostra exatamente essa luta entre os vilões e os mocinhos. E o vilão era quem estava na empresa. Os mocinhos estavam jovens, eram jovens da comunidade. E aí nós temos a quinta geração, o Anonymous. Vocês lembram que foram os movimentos, então, Primavera Árabe, 2013, depois 2016? E todos esses processos, então, de crítica por meio das ferramentas digitais. Quer falar? É? O Anonymous. Essa seria, então, a quinta geração dos hackers. Porque tem, então, eles têm, então, um ativismo muito forte pelas redes sociais, um ativismo muito forte pelas redes digitais, mas um ativismo que reverbera na vida material de cada uma das pessoas. E hoje, eu falo para vocês também, eu tinha colocado numa apresentação anterior na Campus, viu, gente, que essa já aparece anterior da Campus, ó, correção, correção do slide. Eu tinha colocado como esse movimento dos hackerspaces como a quinta geração também. só que entre o Anonymous e os hackerspaces temos uma diferença muito grande. Os hackerspaces convergem pessoas que não têm apenas e exclusivamente conhecimentos voltados para a área tecnológica, para a área de programação, para a área de linguagem, para a área de robótica. Os espaços hackers ou hackerspaces congregam pessoas de diferentes áreas do conhecimento de forma que se complementa. E os espaços hackers são, então, considerados espaços de tecnologia popular, onde as pessoas podem se reunir, investir em projetos de seu interesse e desenvolver esse projeto junto com outras pessoas. E aqui nós temos alguns dos hackerspaces aqui do Brasil. Se eu não estou enganada, a gente tem 46 espaços hackers registrados e aqui só alguns que estão presentes no espaço do MoHacker Club que fica aqui nessa direção que eu estou apontando aqui o meu braço. Nós temos, então, o Calango, que é de Brasília, está o Otávio presente. Temos o Mandacaru, de Feira de Santana, está ali. O Jerimum, eu nunca lembro o Jerimum. Natal, Natal. É da Clarinha, a Clara está aí também com a gente. O Laboratório Hacker de Campinas, Maria Lab de São Paulo, o Garoa Hacker Club, que é o primeiro hacker clube urbano, urbano do Brasil. Porque o primeiro hacker clube mesmo do Brasil nasceu na Bahia, na Terra do Descobrimento, em Arraial da Ajuda, que é o Bailux Hacker Club. Então, o Garoa, que é o nosso anfitrião, né, aqui na campus, e o Cascavel é um hacker clube. E para quem quiser entender mais o que é um hackerspace, fica aqui o exploit. Amanhã, 22 horas, o palco makers. O que é que o hackerspace tem com o Otávio Carneiro, o nosso hacker? E por que que eu estou trazendo isso para vocês? Percebam, de quando a gente tinha lá, a galera reunida aqui, no clube de ferro modelismo, onde foi a origem desse movimento, a origem desses princípios, passando por aqui, 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 e aqui, nós temos novamente um processo em que as pessoas da área de tecnologia saem de trás dos computadores e vão se reunir em espaços físicos. E melhor, elas vão aprender a conversar com quem não sabe nada de tecnologia. Tipo eu. Eu contei que eu sou pedagoga? Aí eu contei que eu sou presidente de Hacker Club, né, que eu era. Isso eu contei. Sou pedagoga, eu não sei nada de tecnologia. Agora, sabe o que é legal? Eu uso software livre. Uso. Não tenho medo de vírus. Não tenho medo de invasão. Por quê? Porque eu não ando só. Porque eu ando com a minha turma, com meus personal amigos hackers. E aí, o que, o que que esse grupo, desde a primeira geração até hoje, no que que a gente acredita? Que o acesso a computadores e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona, deve ser ilimitado e total. Eu odeio slides assim com muita pala, com muito texto, né? Mas é porque é bacana essa forma como o Levi sistematizou. Então, percebam. Se o acesso a tudo que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona, deve ser irrestrito e total, significa que hoje, o que que a gente está usando mais para se comunicar hoje, gente? É computador? Celular, né? Celular. E a gente usa o nosso celular para se comunicar usando o quê? A internet. E a internet é para todos? Vamos jogar real? A internet é para todos? Não é, né? Até para usar aqui está difícil? É mentira minha? Então, percebam. O hacker, hacker raiz, hacker de verdade, defende que tecnologia é para todos, porque é pela tecnologia que a gente tem acesso ao conhecimento hoje. Então, a gente defende isso. Se tem gente que tem gente que não tem, está errado. A gente é contra. A gente quer uma solução, a gente quer equidade, a gente quer que realmente seja para todos. Tanto o celular quanto conexão, quanto o computador. Porque nem tudo que se faz com o celular se faz com o computador e vice-versa. Toda informação deve ser livre. Desconfie da autoridade, promova a descentralização. Isso aqui significa confia no seu compa, velho. Vai fazer tudo sozinho? Descentraliza. Procura ajuda. Busca, forma a sua rede de confiança. Hackers devem ser julgados por seu hacking. O hacking é a ação de um hacker, é aquilo que ele faz. Você não vai julgar o hacker pelo diploma, você não vai julgar o hacker pela cor, você não vai julgar pela idade, você não vai julgar pela etnia ou pela posição social. você vai julgar pelo que ele mostra. Pelo que ele mostra dentro dos princípios da comunidade dele. E esse aqui eu acho lindo, gente. Olha, é possível criar arte e beleza em um computador. É possível criar arte e beleza com tecnologia. Assim como é possível criar também autoritarismo e submissão. Só que isso contraria as nossas regras. E computadores podem sim mudar a sua vida para melhor. Stephen Levy fez essa síntese. E aí eu vou trazer para vocês agora alguns princípios que são catalizadores, que são congregadores de tudo isso. Ah, antes, olha aqui, vamos lá. Toda informação deve ser livre. Aí eu trago o Richard Stallman, criador da GPL. GPL. Livre não é grátis. Porque em inglês tem isso, né? Free software. Não é software grátis. É software livre. Por que ele é livre? Porque ele pode ser usado, ou seja, executado. Porque ele pode ser estudado. Porque ele pode ser modificado. E porque ele pode ser compartilhado com modificações. por isso ele é livre. É diferente de ser grátis. E a cultura hacker é uma cultura de doação. Que foi dita por Eric Raymond. Lembrando, dois hackers, conhecidamente hackers, que têm, inclusive, dissidências ideológicas. Um acredita na total liberdade de conhecimento e de software. O outro acredita no conhecimento aberto, num outro viés político. Mas, mesmo assim, no que diz respeito a perceber quem é o sujeito hacker, nisso, eles concordam. Porque o hacker não é apenas a pessoa que está na área da tecnologia. A pessoa que senta ali no computador e coda e resolve os problemas com beleza, com clareza e com tranquilidade. Mas você, cada um de nós aqui, você, 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 pode ser hacker na área em que você atua. não importa que área é. Se você faz isso, se você faz o seu trabalho com paixão. E essas imagens que vocês estão vendo aqui, são das crianças, do projeto Crianças Hacker, do Raul Hacker Clube. E elas estão convivendo com estudantes de engenharia elétrica. Estudantes que nunca na vida deles pensaram em dar aula para a criança. até porque a formação não exige isso. Mas eles se dispuseram e fizeram isso com paixão. Aqui, o Matheus está ensinando a Stephanie, menina negra. Vamos ver quantas meninas negras tem aqui? Uma? Aê! Duas? Aê! Está melhorando, a campus está melhorando. Ensinando a Stephanie a fazer circuito. Quem aqui sabe fazer um circuito? Vamos jogar real. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Meninas, meninos, a Stephanie sabe, tá? Paixão. Primeiro princípio do ser hacker naquilo que você faz. Abertura. Abertura, gente, é estar aberta a compartilhar o que você está aprendendo, a compartilhar o que você está ensinando, e a receber crítica por isso. E aqui a imagem é o Marlon dando dicas para a Stephanie de maquiagem. Sem julgamentos. Ele está aberto a ajudar e está aberto a receber as dicas que a Stephanie dá. Aí a Júlia também, desculpa, acabei não falando dela. Ah, sim, detalhe, essa atividade aqui foi a primeira vez que essas crianças tiveram contato com o computador. Cuidado com o outro. Isso aqui, gente, é que garante a abertura. Você só vai estar aberta a mostrar o que você faz. Eu sou tão aberta a estar aqui falando o que eu faço, a mostrar esses slides. porque eu tenho certeza, não tenho dúvida de que cada um de vocês que está sentado aí vai ter cuidado ao falar comigo. Eu não vou me expor à toa. Eu confio que eu estou me expondo para pessoas tão boas, tão bacanas e tão interessadas quanto eu. Tão dispostas a trocar conhecimento quanto eu. Isso é ter cuidado com o outro. É você, então, reconhecer a pessoa nas suas diferenças, aprender a dialogar e conversar com essa pessoa em cima das suas potencialidades. E aqui a imagem, a Ana Carolina, que é minha amiga, ela é da área de TI, hoje ela é pentester de sites, se eu não estou enganada, principalmente na área de acessibilidade. Ela tem uma doença chamada epidermólise bolhosa, então ela não tem ela não tem os dedos das mãos e os dedos dos pés. A Ana Carolina está participando aqui de uma atividade de stop motion com o Ian, meu filho, na época ele estava com quatro anos. E eles estão colaborando para que essa atividade dê certa juntos. Compartilhamento e partilhamento. E aí, mais um momento em que a gente percebe a troca de possibilidades, a troca intergeracional, aí eu quero saber de vocês em que momentos na vida de vocês, vocês estão vendo presentes adultos e crianças no mesmo espaço, velhos e crianças, velhos e bebês, idosos e crianças convivendo juntos. Isso não está acontecendo mais. E se a gente não ficar atento agora, isso não vai acontecer. nós estamos abandonando os nossos velhos. Isso significa que seremos velhos abandonados. E quando a gente para para poder pegar o princípio da ética dos hackers de compartilhamento, vocês podem ver que eu não estou forçando a barra. Porque a gente não compartilha só conhecimento, não. A gente compartilha vivências, a gente compartilha experiências, a gente compartilha vida. E aqui, então, nós temos um momento como esse em que adultos e crianças estão vivenciando atividades de tecnologia, cada um no seu limite, cada um no seu lugar. E aqui, atividade eletrônica. Antiautoritarismo. Gente, vamos falar real. Criança escrevendo na parede mata, né? Não. Acaba com a mãe isso, sabe? Eu morro por dentro. É sério, quando eu vejo a parede riscada. Mas se eu defendo o antiautoritarismo, eu vou aprender a dialogar, eu vou aprender a estruturar um ambiente em que escrever nas paredes seja permitido até a criança se empoderar de outras formas de expressão. E aí, no nosso Hackerspace, o que a gente fez? A gente colocou plástico filme, desculpa, plástico contact nas paredes. E aí foi legal que a gente viu que até a gente podia escrever. Porque estava tudo plastificado mesmo. Não precisava de quadro, não precisava de gits. E aí a gente escrevia e depois passava um alquinho. Xuxu, beleza. Antiautoritarismo, então, o que significa isso? É trabalhar na perspectiva da emancipação. De mostrar para o outro que ele também tem responsabilidade naquilo que ele faz. Que ele não precisa ser obediente se ele não entender a regra. E liberdade. isso aqui é uma das atividades do projeto Crianças Hackers. Nós não fazíamos apenas em espaços fechados, mas também no parque. E aí a gente pensava altas atividades, cinco atividades. Eletrônica, e aí colocava lá experiência com foguete, não sei o quê. Sabe o que os meninos faziam? Brincar na árvore. Aí tudo que a gente preparou ficava lá. aí eu, poxa, mas se é um princípio a liberdade, não importa, deixa livre. Está em segurança, deixa livre. Esse é um princípio da ética dos hackers. Valor social. Vocês lembram que eu falei para vocês que não importa diploma, não importa cor, não importa. Importa isso aqui, ó. Valor social. É o reconhecimento daquilo que você faz. E ele é reconhecido pela sua comunidade. Então não adianta a pessoa vir e falar eu sou, eu faço, eu posso, eu quero. Se quem está com ela não valida. E é pelo valor social então que existe a troca real, a contribuição para a comunidade, a contribuição para a sociedade. É no reconhecimento desse valor social, daquilo que você faz, daquilo que você é e daquilo que você compartilha. E por último, a curiosidade. E aqui é uma atividade, uma foto de Thaís Boca, tirou a foto do sobrinho dela, tentando pegar um aviãozinho de isopor que o pai fez. E o pai ficou emocionado porque o menino olhou para ele e disse assim, pai, você é meu herói. Porque o pai fez um aviãozinho de isopor, gente, de molde de internet. E a curiosidade, então, não é só querer saber como é que funciona. A curiosidade tem a ver com investigar, questionar, criar e compartilhar. porque se você só investiga, porque se você beleza, sabe o resultado, tem a resposta. Você começa a questionar quando a resposta não é exatamente o que você achava que deveria ser. Ou mesmo que ela seja o que você acha que deveria ser. Será que é assim para todo mundo? A curiosidade tem a ver com questionar. E então, a resposta sendo diferente daquilo que você imaginava, você cria uma resposta nova. e ao criar uma resposta nova, você compartilha. E aí, eu pergunto para vocês, não seriam essas características todas as nossas crianças? Nós não fomos crianças, nós fomos, né? E hoje, a gente consegue viver o nosso trabalho, a nossa vida com paixão, com abertura, com cuidado com o outro, compartilhando o que a gente faz? A gente consegue criticar ou questionar o autoritarismo? A gente sente que está livre? A gente se sente livre em algum momento? A gente se vê valorizado socialmente e valorizando os nossos? A gente está sendo curioso quando necessário? Ixi! Nós somos crianças. Então, a dica que eu quero deixar aqui hoje é que crianças são como hackers e não fui eu que disse isso, tá? Não fui eu, princesa regente do Raul Hacker Clube, ex-presidente do nosso clube. Quem disse foi Mitch Altman, Becca Himmler e Douglas Ruskoff. Tem gente, eu sou professora também, tem gente que gosta de saber quem foi o autor que disse. Foram eles. Crianças são como hackers. e hoje todos precisam de um hacker. Todos nós precisamos de um hacker para nos ajudar a ver o mundo de outro jeito, a criar diferentes oportunidades nesse mundo. E aí, o que eu desejo é que crianças e adultos aprendam juntos a libertar o hacker que existe em nós. E eu agradeço muito e meu tempo acabou e o microfone fica livre para perguntas? Ok. Muito obrigada, gente. Ninguém? Ninguém? Então, se ninguém vem, o jabaculê, o jabaculê, peraí. Jabaculê, o jabaculê. Volta, 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 aqui. 22 horas, viu, gente? Palco Makers, ó. Otávio vai falar sobre hackerspace. Quem não tem hackerspace na cidade, é hora de criar. É hora de criar, viu? Vai lá. E quem tem hackerspace na cidade, é hora de engajar. E o microfone continua aberto e eu agradeço de novo. Muito obrigada, gente, de verdade. Gente, obrigada por terem vindo, viu? Eu pensei que fosse ficar vazio.